Olha aí pessoal, boa tarde! Estou fazendo este vídeo para mostrar a vocês mudas de abóbora. Provavelmente amanhã já vou colocar na terra fixa, num lugar fixo, e estou só mostrando para vocês, então, essas mudas, para que vocês possam fazer mudas na sua própria casa. Olha o vaso que eu coloco, aqui elas produzem uma quantidade de raízes e elas ficam fortinhas, aí eu já em seguida levo para o local fixo e faço o meu cultivo de abóbora. Essa é uma abóbora moranga. Então, olha aí pessoal, que legal! Aí vocês não precisam plantar muito, só plantar um ou dois pezinhos, três, que já faz uma colheita boa, certo? Então, compartilhe com teus amigos, por gentileza, este vídeo, com teus familiares, nas redes sociais, se possível, vamos fazer estourar essa divulgação desse vídeo, né? Desses vídeos que eu tenho feito, para que mais pessoas possam, então, cultivar os seus próprios frutos, produtos, de maneira mais sadio, ok? Deixo um incentivo a vocês que compartilhem com todos que vocês puderem, por gentileza. E também, inscreve no canal, incentiva os teus amigos a inscreverem, compartilhe esse canal com outras pessoas, tá certo? Clique aí no sininho, que sempre terá notificações de primeira mão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.